Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer o vídeo de comprinhas do mês pra vocês Como vocês sabem, eu sempre gosto de atualizar esse vídeo Apesar desse mês eu não ter comprado quase nada também Eu praticamente não comprei quase nada, as coisas que tem aqui, a maioria eu ganhei, enfim Esse mês de agora, de agosto, eu vou comprar muita coisa porque eu vou ter vários eventos Eu vou ter o meu encontrinho, né, que eu quero saber quem de vocês vai no meu encontrinho Ai, meu encontrinho cabia, a gente tá tão animada, tão ansiosa, vocês não tem ideia Então eu vou ter que comprar o look do encontrinho, eu vou ter que comprar os looks pra feira da Beauty Fair Então eu vou ter que comprar várias coisas E aí no mês que vem o vídeo de comprinhas vai estar mais legal, eu prometo pra vocês Então vamos lá, mostrar as minhas pouquíssimas compras Porque eu gosto sempre de manter atualizado, né Então eu vou mostrar pra vocês, como eu sei que vocês gostam bastante de vídeo de comprinhas Porque vocês dão bastante like, né Eu sempre falo assim, meninas, todos os vídeos que vocês gostem, dá like pra eu saber, pra eu sempre gravar Eu já sei quais são os vídeos que vocês mais gostam, tipo, de comprinhas está nesta lista Então vamos lá Eu vou começar mostrando o que eu comprei Eu comprei essa blusinha aqui, gente, que eu já até usei ela Ela é uma blusinha de ginástica normal Como vocês sabem, eu voltei pra academia, né Eu sempre fiz, aí eu fiquei um tempo parada porque eu mudei de casa E aí eu não tava encontrando uma academia legal por aqui, por onde eu moro agora E aí eu encontrei, aí eu fui comprar umas roupinhas de academia Então eu comprei essa daqui numa lojinha perto da minha casa Ela é uma blusinha normal, ó, ela é verdinha Ela é de zíper Aí ela tem uma toquinha aqui, ó O legal é que ela tem uns furinhos assim na manga, tá vendo? E é legal pra você pôr com top, fica bem Aí eu gosto sempre de deixar um pouquinho aberto assim Na frente ela tem dois bolsos, ó Então ela é muito bacana Tô gostando bastante, bastante de usar essa blusinha aqui pra ir pra academia Eu tava precisando, sabe, ainda vou comprar mais coisas Porque eu tô meio que precisando de roupas novas de academia Aí minha mãe me deu essa luva e eu algumas meias Eu nem peguei as mesas pra mostrar porque eu tô ali na gaveta Mas acho que também não é muito do interesse de vocês Mas ela me deu essas luvas, ai gente Eu sinto muito frio na mão, né, quando tá inverno Minha mão ela fica um gelo, parece que eu tô morta, sabe? Minha mão e meu nariz que ficam assim, um gelo, um gelo, um gelo E meu pé, meu pé eu tô sempre de meia também E aí minha mãe me comprou uma luva porque ela viu meu sofrimento, tadinha Minhas mãos, um gelo assim E aí ela me comprou essa luva aqui, muito fofa, tudo de pelinho E é rosa, né, porque eu amo rosa, minha mãe sabe, ela compra tudo rosa pra mim Então eu comprou essas luvinhas lindas aqui que são super quentinhas, gostosas Aí meninas, eu comprei também Este kitzinho aqui da Avon Esse daqui eu vi que era tipo um lançamento Que é um... olha, não sei se não consegui ver É uma loção de tratamento É redutor de espinhas pra pele oleosa e com acne Ele é bem pequenininho, vem só 30ml, é muito pequeno E ele é um tipo um aguinha assim Deixa eu mostrar pra vocês como é que é Pra vocês verem Olha Tá vendo? É bem aguinha mesmo, ó Então ele é em color e tudo mais E ele tem ácido salicílico E ele diz aqui, né, ele promete reduzir as espinhas e a pele oleosa e com acne Eu não tenho pele oleosa, minha pele ela é normal Mas eu tenho alguns... eu tô com alguns pontinhos de cravo, sabe Não é nem espinha que me incomoda São tipo uns cravinhos aqui Ah, é isso que me incomoda mais Então isso daqui vai me ajudar Eu tô testando ele E eu tô gostando muito, pra ser sincera Depois quando eu tiver já uma opinião formada e tudo mais Eu faço uma resenha no blog pra vocês É da Avon E comprei também esses dois creminhos aqui Eu comprei assim, miniatura Porque tava acho que 2 reais na revista Eu achei muito legal pra levar pra viagem Como eu todo final de semana vou lá pro meu amor E aí eu durmo lá Porque a casa dele é longe Então é isso que é ideal Porque eu coloco no necessaire Compacto e dá pra usar Então vem 15 gramas em cada um Aí eu comprei o hidratante de pepino Que vocês sabem que eu adoro, né Da Avon Care Normal que ele de pepino está a ver Que eu adoro Que ele é bem sequinho E eu comprei esse daqui Que ele promete clarear Eu não sei se é bom, gente Eu já ouvi muitas meninas falando mal Muitas meninas falando bem Eu não passo no meu rosto inteiro Eu só passo aqui, ó Que é onde eu tenho algumas manchinhas de espinha Então é só aqui que eu passo mesmo E ainda não tenho uma opinião formada Tá falando que tem filtro solar Eu vou ver, eu tô testando E aí quando eu tiver uma opinião também Eu conto pra vocês no vídeo de favoritos Ou lá numa resenha no blog Enfim, tá De alguma maneira eu conto pra vocês Outra coisinha que eu comprei Que meu amor comprou pra mim Na verdade É ele que pegou pra mim lá na Santa Efigênia É uma coisa que eu estava precisando muito Muito, muito, muito Quem grava vídeos Sabe o quanto complicado que é Porque a gente tem muita foto Porque todo vídeo que a gente grava A gente tem que tirar foto Fotos de produtos Fotos pra resenhas Fotos pra miniaturas do YouTube Então são várias fotos Vários vídeos, né Que a gente grava E aí meu computador estava cheio Cheio, cheio, cheio Estava tipo travando Lotado de coisa Porque eu não queria apagar Eu queria guardar Principalmente as fotos do blog Eu sempre deixo guardadas Os vídeos do YouTube E aí meu amor comprou pra mim Esse HD externo aqui Ele tem muitos gigas Eu nem sei Ele cabe muita coisa Tipo, cabe a minha vida inteira Aqui dentro Ele cabe muita coisa Se eu não me engano Ele tem 300 e não sei quantos gigas É muito, muito, muito Muito, tá Então ele é bem legal Porque você encaixa aqui No computador com o fiozinho E passa todas as suas coisas Aqui pra dentro Fica tudo guardado aqui Então tá me facilitando muito a vida Eu deixo ele sempre na minha bolsa Carrego pra todo lado comigo Porque aqui tá tipo Tudo minhas coisas Estão aqui dentro Então ele tá facilitando muito a minha vida Eu deixo tudo aqui É muito mais prático Muito mais fácil Eu não sei quanto custa direito Eu vou ver com o meu amor E eu coloco lá no blog pra vocês Comprei também Esse esfoliante aqui Que ele é da Neutrodina Ele é um esfoliante pro rosto Tá vendo? Ele é que é anticravos E ele Ah, tá falando assim Ajuda a eliminar e prevenir cravos Eu tô usando ele E eu tô gostando Eu não sei, meninas Alguma coisa que eu tô usando Tá me dando alergia Aqui assim Tá me dando umas bolinhas Aqui também E coça, sabe? Quando eu tô amante alérgico Some Aí depois Depois que eu paro de tomar o amante alérgico Volto de novo Eu Eu tô achando que é algum produto Eu não sei dizer se é esse esfoliante Não sei dizer se é alguma maquiagem Não sei o que que é Tô tentando descobrir Mas eu comprei esse esfoliante Eu tô gostando dele Mas agora eu tô com um pouco de medo de usar Na verdade eu tô fazendo um teste, né? Pra ver se é ele ou não Que tá me dando alergia Mas ele é assim, ó Ele é tipo um creminho Vocês vão conseguir ver Eu acho direito na câmera E ele tem umas esfoliações Bem Umas partículas bem pequenininhas De esfoliantes É bem Ele não é pesado não Ele é menos pesado Que aquele da Avon Que é verdinho, sabe? Ele é menos pesado Então eu comprei esse aqui Acho que ele custou Em torno de 30 reais Por aí Eu comprei no Suns Club Ah, comprei também Uma coisa, gente Que eu tô amando Eu até tirei Eu nem tirei o preço aqui Pra mostrar pra vocês Essa tigelinha aqui Ai, olha que graça Tigelinha É uma tigelinha assim Eu paguei 2 reais Na lojinha de 1 real Eu comprei Tinha de várias cores Eu quis pegar esse lilásinho Gente Isso aqui é muito legal, meninas Pra você comer sucrilhos, sabe? Eu adoro comer sucrilhos E é muito legal Você coloca aqui e come Ou alguma coisa com aveia Então é muito bacana Eu comprei E é tipo É muito gostoso Você colocar o sucrilhos aqui E comer, sabe? Então foi 2 reais Pra baratinho E também é legal assim Pra quem Por exemplo Pra você Você quer decorar seu quarto E aí você não tem muito dinheiro Pra gastar com ele Você vai na lojinha de 1 real E compra esses potinhos assim, ó Aí você coloca Bijuteria aqui dentro Ou você coloca Alguma coisinha de maquiagem Suas sombras Deixa em cima da sua mesinha Já fica muito bonitinho Então são itens assim Que eu acho bacana E muito baratinhos Então é muito legal de ter Comprei isso Meu amor me deu Dois presentinhos Ele me deu É... Essa faixinha Que linda Ai, gente Ele adora me ver de faixinha No cabelo Me dando faixinha A boina Ele sempre me dá essas coisas Porque ele gosta muito Quando eu uso E aí ele me deu Essa daqui Olha Ela fica muito linda Na cabeça E ela estampa de coração Ela é muito fofa Muito fofa Amei, amei, amei E me deu também Esse anel aqui, ó Que eu também Ai, gente Eu nem preciso falar desse anel, né Eu tô usando ele demais Tipo, todo dia Todo look Eu coloco ele Porque eu tô amando Ele é muito lindo E a gente comprou Eu tava com ele A gente foi no Shopping Guatemi E aí a gente comprou Nessa loja aqui Que é Acessorize Acessorize Essa loja aqui, ó Gente, essa loja aqui Quem tiver alguma por perto Assim, da sua casa Vá Porque elas Ela, não sei se ainda tá Mas elas estavam com promoção Tipo assim Toda loja Com 50% de liquidação Nas peças Eu achei incrível Outra coisinha Olha esse bichinho aqui Que coisa mais fofa Gente, eu tô encantada Esse bichinho aqui Quem ganhou foi a Juju Ele faz barulhinho Ele é da Juju E eu achei muito Eu achei ele muito, 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 muito fofo Foi a minha cunhada que deu pra ela E ela adora esses bichinhos assim Ela fica fascinada, então Logo quando ela viu esse bichinho aqui Ela já ficou doida Ela ficou pulando Toda feliz Ela ama, ama, ama E ela ganhou também Mas esse aqui foi da minha sogra Essa cobertinha aqui Porque tá muito frio E ela treme de frio, gente E aí minha sogra deu essa cobertinha aqui pra ela Essa coisinha mais fofa Eu adorei Ela também adorou Então fica na caminha dela Quando eu saio com ela Eu sempre cubro ela com essa cobertinha Então Ela tem várias cobertinhas da Juju Como vocês sabem Teve um encontrinho da Gabi Esse mês Eu não fiz vlog Mas tem vários vlogs aí no Youtube A Gabi mesmo fez Ai, minha carioquinha linda Foi tão gostoso conhecer ela Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Emocionada, sabe Porque é um carinho que a gente pega tão grande E aí no encontrinho Tinham várias meninas Várias vlogueiras Que eu reencontrei Umas eu conheci E eu ganhei um presentinho De uma menina Que ela assiste meus vídeos Ela chama Raquel Ela é uma fofa, gente Ela grava vídeos também Eu vou ver se eu coloco o canal dela Aqui no bloco de informações Porque ela grava vídeos E eu acho que Ela é bastante criativa Ela faz bastante vídeo legal Pelo que eu sei Ela é maquiadora profissional Então tem uns vídeos bem bacanas Ela me deu Olha que embalagem mais linda Nessa embalagem aqui Que eu tô deixando até de enfeite No meu guarda-roupa Fica ali em cima Aí ela me deu Essa cartelinha aqui de brincos De perolinha Olha que graça Eu já usei Já tem alguns que estão na minha outra cartelinha E olha que graça Eu amo brinquinho assim, gente Eu amo brinquinho assim Quando eu vi eu fiquei doida Eu falei Gente, eu amo brinquinho assim Como que você adivinhou? Muito, muito, muito lindo Aí ela me deu também Ai, gente Eu fiquei doida com isso Olha isso Vocês vão tirar Isso daqui É uma capinha de iPhone Eu nem usei ainda Porque eu tava guardando Pra mostrar pra vocês Mas agora eu já vou correndo Colocar no meu iPhone É uma capinha Olha que capinha linda Olha isso Eu tô morrendo com ela Morrendo Olha isso É muito linda E aí aqui ela tem um coisinho Sem caixa Ai, perfeita Gente, eu não vejo a hora De colocar no meu celular Eu tô amando Amei, amei, amei Essa capinha Muito minha cara Muito minha cara Amei, amei, amei Ela me deu também Esse glossinho aqui Muito fofo Que é essa balinha aqui Tá vendo? É uma balinha E aí quando você abre Assim, ó Ele é um gloss E eu amo essas coisas, né? Tem um cheirinho tipo Tentador Você quer comer, sabe? E aqui tá o contato dela, ó Ela me deu um cartãozinho Que o nome do blog dela É borboletas Borboletas Não, borboleta Rosamakeup.blogspot.com O YouTube dela é ByKelRGS Eu vou colocar tudo aqui No box de informações Eu queria agradecer A Raquel, lindona Obrigada pelos presentinhos Obrigada pelo mimo E foi muito bom Te conhecer lá Você é uma fofa E eu fiquei até Impressionada Quando eu cheguei Gente, ela foi Ela veio do Rio de Janeiro Pra cá Pra ir num continho Eu fiquei doida A hora que eu vi ela Eu, oxe Maçã no Rio de Janeiro Mas é muito bom te ver Você é uma fofa, tá? E obrigada pelo carinho Obrigada pelos presentinhos Eu amei demais Todas essas coisinhas Tudo minha cara Tudo do meu jeitinho Então muito obrigada Mesmo, mesmo, mesmo Então é isso, meus amores Essas foram as minhas Poucas Pouquíssimas comprinhas Do mês, vamos dizer Tem muita pouca coisa mesmo Como vocês viram Mas mês que vem Vai ser um pouco mais diferente Porque eu vou ter várias coisas Então vou ter que ter Vou ter que acabar comprando Algumas coisas aí Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de dar um like Comentar Se inscrever Pra quem ainda não é inscrito Tá bom? Pra acompanhar todos os meus vídeos Em primeira mão Muitos beijos pra todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.